Vamos primeiro apresentar para vocês o assunto. Começando pelo mais recente agora, já de manhã lá, o presidente russo Vladimir Putin está chegando a Pequim. Ele vai fazer uma visita de Estado, é a 43ª vez que ele vai se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping. Cada vez há mais pressões diplomáticas em relação à China, Moscou e à Aliança de Amos. Nós vamos tratar disso também. O que nós temos de imediato também, bem longe dali, bem próximo, na verdade? Nos últimos dias, tropas russas fizeram grandes avanços no nordeste da Ucrânia, principalmente próximo à segunda grande cidade do país, Kharkiv. Os detalhes, primeiro você confere com o nosso analista internacional, Américo Martins. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cancelou as suas viagens internacionais para permanecer no país, tentando liderar a resistência dos ucranianos contra os avanços militares dos russos. O presidente Zelensky tinha viagens agendadas e que agora foram canceladas a Portugal e a Espanha. Os russos, desde a última sexta-feira, têm feito avanços muito significativos ao norte da cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia e um dos seus maiores polos científicos e industriais. Os russos ganharam muitos territórios naquela região, forçando a retirada dos militares ucranianos e também a retirada de civis de várias vilas entre a fronteira e a cidade de Kharkiv. A intenção dos russos ainda não é clara. Não se sabe se eles querem, de fato, completamente dominar e ocupar a cidade de Kharkiv. Mas é certo que eles querem abalar o moral da resistência ucraniana, forçando o país a uma rendição ou a uma negociação em termos que seriam muito favoráveis ao Kremlin, à Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky promete continuar lutando e resistindo, mas a Ucrânia, neste momento, não tem nem soldados e nem armamento suficiente para resistir a mais uma linha de frente, que neste momento já se estende por mais de mil quilômetros. Os russos vêm fazendo avanços constantes na região do Dombás, que fica no leste da Ucrânia e também no sul do país, perto da cidade de Zaporizhia. Com essa incursão agora pelo norte da Ucrânia, abre-se um novo flanco e os militares ucranianos vão ter que espalhar as suas defesas por mais regiões. No final de tudo, as batalhas ao redor e em Kharkiv podem ser decisivas nessa guerra, que já dura mais de dois anos. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Temos uma ilustração, um mapa que dá alguma ideia do que está acontecendo ali na região que a Ucrânia, no ano passado, conseguiu ameaçar o território russo. O avanço russo se deu, sobretudo, em função de graves deficiências do ponto de vista das defesas estáticas da Ucrânia. E foi uma bem-sucedida operação tática, explorando a superioridade de artilharia da Rússia, que conseguiria, se ela souber estender e ampliar a vantagem que ela tem no momento do campo de batalha, ela conseguiria fazer o que os militares chamam de colocar a segunda maior cidade da Ucrânia ao alcance da artilharia de tubos, ou seja, canhões convencionais. A gente pode falar de uma distância entre 20 e 25 quilômetros, mais ou menos, de Kharkiv. Vamos, então, à análise agora, começando por Gunta Hutzit, nosso convidado. Deixa eu ver o Gunta já conosco. Gunta, o que a gente vê no momento é uma situação crítica do ponto de vista das operações militares da Ucrânia. Quão crítica? Bom, William, como vem acontecendo nas últimas semanas, meses, a falta de munição por parte do atraso do pacote americano, isso afetou bastante. A indefinição, inclusive, do presidente Zelensky de aumentar o recrutamento, isso piorou ainda mais a capacidade ucraniana de defesa. E vários erros, principalmente, como você falou, de não ter melhorado essa defesa estática. Vamos dizer assim, as casas-matas, os dentes de dragão, que são aquelas pequenas pirâmides para conter o avanço de tanques. Enquanto isso, por exemplo, em Kiev, você tinha ainda a construção de prédios de luxo acontecendo. Então, prioridades para um país que está numa guerra, numa guerra de sobrevivência. Então, houve vários erros do ponto de vista ucranianos e os russos aprenderam. Aprenderam com seus erros, ainda mais agora que o Ministério da Defesa russo está sob nova direção. O antigo ministro Eigo caiu, o braço direito de Putin subiu, e que várias mudanças nessa liderança militar russa vieram acontecendo. E, portanto, era até de esperar do que isso fosse acontecer, que a única coisa que eu não sei se efetivamente eles querem, os russos querem, efetivamente abrir essa segunda frente, ou ser uma finta, uma finta famosa, uma distração ali no Nordeste da Ucrânia, enquanto um avanço maior viria na região Sul, porque os ucranianos teriam que mudar tropas e equipamentos. A gente vai ter que esperar aí as próximas semanas para entender isso melhor. Lourival, os think tanks, sobretudo aqueles lá nos Estados Unidos, cuja análise da situação militar, a gente acompanha praticamente de hora em hora, têm sido menos, digamos, críticos em relação à situação atual, afirmando que o fluxo de armamento e de ajuda do Ocidente para a Ucrânia seria suficiente até para inverter a situação no campo de batalha no final do ano. Será? É possível, mas depende também de algumas decisões do Ocidente. Neste momento, a Ucrânia está sendo prejudicada por uma regra imposta pelos Estados Unidos e pela Europa que impede os ucranianos de usar os armamentos fornecidos pelo Ocidente para disparar contra posições no território russo. Ora, a província de Kharkiv está na fronteira com a Rússia. Então, os russos estão disparando artilharia do território russo, bem rente à fronteira, e estão castigando essas posições da defesa ucraniana, e os ucranianos não podem usar as armas fornecidas pelo Ocidente para contra-atacar contra essas posições que estão muito perto deles. Então, a cidade de Kharkiv mesmo está a 40 quilômetros da fronteira, mas a província, o Blast, como eu digo, é a fronteira, está na fronteira. Então, não faz sentido militar impedir de usar essas armas para esse contra-ataque, para neutralizar essas posições dos russos. E, por causa disso, os ucranianos não estão conseguindo estabelecer linhas de defesa a 5 quilômetros da fronteira. Segundo o Instituto de Estudo da Guerra, eles estão fazendo essas linhas de defesa a cerca de 13 ou 12 quilômetros da fronteira. E, ainda segundo o Instituto, o que os russos conseguiram avançar ao máximo foi 8 quilômetros para dentro do território russo na província de Kharkiv. Então, são as contradições desse apoio americano e europeu, esse excesso de receio, de medo de melindrar a Rússia, que não faz nenhum sentido, nem em termos políticos também, porque todos sabem que a Ucrânia não tem interesse em tomar território da Rússia. A Ucrânia não vai usar essas armas para uma ofensiva terrestre. É apenas para se defender das posições de artilharia que estão atacando e prejudicando a defesa. O Instituto considera que esse fronte já estabilizou hoje, que não há mais avanços dos russos. Mas o estrago foi feito, foram criados fatos consumados no terreno que vão dificultar e dispersar essa linha de defesa ucraniana que estava concentrada no leste e no sul. Guter, vamos passar para outro assunto importantíssimo hoje do ponto de vista das relações internacionais, que é a visita de Vladimir Putin a Pequim, dois dias de visita. Em que medida esses fatos aos quais o Lourival se referiu no campo de batalha da Ucrânia moldam, de certa maneira, as conversas entre Putin e Xi Jinping? Com certeza isso é um fator positivo para o presidente Putin, que devido a essa total dependência da Rússia em termos econômicos e até mesmo militares para conseguir sobreviver às sanções e essa guerra, sanções ocidentais e essa guerra, a Rússia se tornou um parceiro júnior em relação à China, bem diferente de dois anos atrás, que até se poderia dizer que eram parceiros iguais. Então, essa capacidade de um avanço no campo de batalha faz com que ele consiga ainda arrancar um apoio maior de Xi Jinping, que vem sendo pressionado pelo Ocidente para conseguir acabar com essa guerra. Por outro lado, também tem a possibilidade de especialistas dos dois governos no mais alto nível se reunirem, os governos russos e chinês, de encontrarem os meios comuns de driblarem as sanções econômicas e principalmente as financeiras dos Estados Unidos, principalmente a utilização de bancos para continuar fazendo as suas transações. As exportações chinesas caíram nos últimos meses para a Rússia, já é um indicativo de que as ameaças de sanções secundárias por parte do governo americano poderiam estar surtindo efeito. Então, vão aproveitar o encontro dos dois líderes para fazer com que os dois lados consigam encontrar meios comuns de driblar todo esse aparato financeiro e de sanções americanas. Lourival, por último, algo que realmente chamou muita atenção da imprensa internacional é o grau de consolidação das relações econômicas entre China e Rússia. Em que medida elas se solidificam de maneira que formem um bloco capaz de contestar mesmo a ordem internacional? Sim, sem dúvida. É isso que está acontecendo neste momento, com uma forte dependência da Rússia em relação à China para produtos de alta tecnologia, para uma série de produtos que têm uso duplo, tanto civil quanto militar, chips e outras coisas. E do lado da China, também aproveitando para usar o petróleo, a energia, o gás, os alimentos. A Rússia é uma potência energética e alimentícia para dar segurança alimentar e energética para a China. Então, a complementaridade é muito grande. Eu queria...